Este vídeo mostra um homem sendo contido pela população. Repare que uma pistola está na cintura desse outro homem. Ele seria um policial federal de folga. E o rapaz no chão, que foi agredido, é acusado de assalto. O comparsa dele é aquele jovem que aparece no telhado dessa casa. Ele foi baleado no pescoço e nas costas por uma das vítimas. Ele desmaia e é socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital. Os moradores acompanham tudo. A dona da residência mandou retelhar o teto e se assustou com o que viu. Na hora, a gente estava todo mundo em casa. Aí já veio esse rapaz pulando do fundo, porque tinha tido uma briga lá, tiroteio. Ele veio pulando do fundo, de casa em casa. Só que quando chegou aqui, ele não conseguiu mais pular, porque ele estava sem força. Ele levou um tiro no pescoço, estava sem força e desmaiou em cima do telhado. E aí ele ficou aí fora e a população veio para terminar de fazer, linchar ele. Só que de imediato, os policiais vieram e não deixaram ninguém mexer com ele até o corpo de bombeiro chegar e tirar ele daí de cima do telhado. Testemunhas falam que durante as ações criminosas, uma criança de 5 anos foi baleada. Ele já vinha vindo com as bolsas lá dentro do carro, do interior de lá para cá. Aí passaram na casa da mulher, botaram a mulher de refém lá para o quintal, mandaram as meninas tudo e passaram lá para trás. Aí o pessoal deram nele de pau de mal, pegou a bala só nas costas. Três tiros. E o que foi que aconteceu com a criança? A criança correu aí, aí ele soltou lagontinho na criança. Mas a polícia não confirma essa versão. Depois de tudo, o carro usado pelos três homens foi abandonado neste local aqui no residencial Francisca Trindade. Um dos indivíduos foi para o hospital de urgência de Teresina em estado gravíssimo. O outro foi preso em flagrante. Já o terceiro fugiu nessa mata que fica aqui ao lado. O carro teria sido roubado na Vila Irmã Dulce, zona sul da cidade. Tentaram assaltar uma residência ali e parece que encontraram com outros indivíduos e houve troca de tiro. Um está no hospital, no HUT, o outro está na central de flagrantes e o outro parece que prendeu fuga aqui nesse mato.